Olá pessoal, sou a Elimários e este é mais um vídeo com 4 tops dicas de atividade para você que se preocupa verdadeiramente com o desenvolvimento intelectual da sua criança. Nessas atividades, nós iremos trabalhar o raciocinológico através da forma geométrica círculo. Isso mesmo, todas as dicas de hoje, trabalharemos o círculo e você vai gostar de ver. Quer conhecer essas atividades e também os benefícios que cada uma delas pode trazer à sua criança? Vem comigo! Você deve estar se perguntando, Aline, como você gosta de trabalhar o raciocinológico? Pois bem, o raciocinológico é a base de tudo e qualquer coisa que uma criança, um adulto pode fazer. É através dele que a gente percebe, por exemplo, que o arroz vai cozinhar por um determinado tempo. É através do raciocinológico que a criança percebe como ela deve fazer para descer ou subir uma escada. É através do raciocinológico que calculamos o tempo que chegamos até o nosso trabalho, quanto levaremos para voltar, envolvendo trânsito, não tem trânsito. É através do raciocinológico que a criança aprende a ler. Exatamente! O raciocinológico está presente também na fonética de cada letra, ao juntá-las com soantes, com sílabas. Trato muito bem disso nesse vídeo que está aparecendo aqui para vocês. Vale a pena recapitulá-lo. Vai te ajudar bastante. E antes de iniciarmos as dicas de hoje, eu quero que você verifique aí se você já é inscrito no meu canal. Se não for, inscreva-se agora mesmo, acione o sininho para que você possa receber todos os vídeos em primeira mão. Você encontra também nas redes sociais e pode acessar o meu site. Lá no meu site, você pode imprimir várias atividades para se divertir com a sua criança, seja em casa ou na escola. E a primeira dica que eu tenho para vocês, utilizei seis copinhos de isopor, tinta guache colorida em seis cores, utilizei também papel sulfite, no qual eu desenhei os círculos referentes ao fundo de cada copo, e também pintei nas mesmas cores. Em um outro sulfite, eu deixei os círculos em branco, para que as crianças possam fazer o espelho do que está pintado aqui. Ou seja, através desta cartela, a criança vai montar esta com o fundo do copo para cima. Nesta atividade, a criança trabalha a percepção visual, a atenção, a concentração, trabalha pareamento de cores, trabalha localização, entre muitas outras habilidades. Vejam que bacana! Esta é uma atividade para a criança a partir de três anos de idade. e o porco? Faltou! Porco, 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 porco. Confundiu? Pede para alcançar, meu amor. Pronto, ó. Viu, a vida te alcança. Que lindo! Ficou igual, Isa? Se colocar em cima, vai ficar igual, será? Olha, Rafa, que lindo! Ficou igual, Rafa? Que legal! Ficou igualzinho! Olha aqui para a mamãe. Parabéns! A segunda dica, eu utilizei um papel sulfite maior, no formato A3. Nele, eu desenhei vários balões e também utilizei oito círculos na cor amarela. Dentro de cada círculo, eu fiz desenhos referentes à parte inferior do balão, no qual a criança vai fazer o pareamento de símbolos. Ou seja, vai encontrar entre os balões qual é que tem esse desenho e vai colocar sobre ele. Por exemplo, esse círculo pertence a esse balão. Essa atividade também trabalha e muito a atenção, a concentração, a percepção visual, pareamentos de símbolos, entre outras atividades. Veja na prática! Essa atividade você pode aplicar para a criança a partir de 3 anos e meio de idade. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A terceira dica de atividade que eu tenho para você nesse vídeo, porque como vocês podem ver passando aqui, temos muito mais aqui no canal, eu utilizei um formato circular de papelão. Fiz um rosto nele e colei diversos círculos com dupla cores. Utilizei também tampinhas de garrafa, nas quais eu colei estas mesmas dupla cores, para que a criança possa fazer o pareamento de dupla cores. Ou seja, vermelho e rosa. Ela vai encontrar entre todas elas, em qual ela vai colocar? No vermelho e no rosa. Essa atividade trabalha e muito a percepção visual, a atenção, a concentração, o raciocínio lógico, entre outras habilidades. Vejam na prática como Isa e Rafa ficaram concentradíssimas. Essa atividade você também pode aplicar com crianças a partir de 3 aninhos de idade. Que lindo que ele está ficando. Quem é ele mesmo? O senhor Cora. O senhor Cores. Vocês estão enfeitando o senhor Cores? Muito bem. Muito bem. Agora é uma orange com blue. Orange com blue? Esquerda. Green com red. Red com red. Red com red. A quarta dica de atividade que eu tenho para vocês envolvia um pouco de círculo com quadrados. Ou seja, recortei pequenos quadrados em sulfite. Neles, desenhei nove pequenos quadrados e colei círculos. Cada um diferente do outro. Mas Aline, como funciona essa brincadeira? Calma lá. Está curioso, hein? Acho que até aqui já valeu o seu like. Não esqueça aí de curtir esse vídeo. Utilizei para essa brincadeira também uma placa quadrada de papelão na qual também dividi em nove pequenos quadrados. Nele, eu colei bicos de caixas de leite e para ajudar as tampinhas da caixa de leite com círculos pretos. E como funciona a brincadeira? A criança vai selecionar um dos cartões, vai olhar, ah, eu tenho um círculo em cima e embaixo. Ela vai colocar um círculo em cima e um círculo embaixo. Essa atividade proporciona à criança o desenvolvimento da coordenação motora fina, da atenção, da concentração, da percepção visual ao localizar o local correto de onde colocar as respectivas tampinhas. Vejam na prática como foi bacana. Essa brincadeira você pode aplicar para a criança a partir de 4 anos de idade. Observe que num primeiro momento, Rafa e Iis optaram por colocar todas as tampinhas. Então, selecionavam as cartelas e aí retiravam os espaços em brancos. Na sequência, mudaram suas estratégias. optaram por retirar todas as tampinhas e então colocar as que estavam representadas nas cartelas. E a quinta e última atividade que eu tenho para vocês aqui nesse vídeo envolve a coordenação motora ampla. Mas quero lembrar vocês de não esquecer de deixar o seu like aí. Curta esse vídeo que é muito importante para mim. Utilizei rolos de fitas de presente os quais eu ganhei aqui de uma papelaria da cidade. Nesses rolos, cada lado eu pintei de uma cor com tinta guache. Na sequência, cortei papéis coloridos com essas mesmas respectivas cores e também fiz um trabalho de dupla cor. Como funciona essa brincadeira? A criança terá que levar até o outro lado da sala esse rolo rolando com o auxílio de um bastão que também é um rolo de papel de presente. Ao chegar do outro lado, a criança vai procurar o respectivo círculo daquele rolo que ela levou até lá. Por exemplo, este é o círculo com base azul e amarelo. Ela vai colocar no círculo azul e amarelo. Realizando o pareamento de dupla cores. Trabalhando a atenção, o raciocínio. Nessas brincadeiras todas, você pode também trabalhar o inglês, as cores no inglês, a forma geométrica também no inglês, entre muitas outras habilidades. Vejam como esta é super divertida. Essa brincadeira você pode aplicar com criança a partir de 3 anos e meio de idade. Tchau! 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 E essas foram as minhas 5 top dicas de atividades para você se divertir com a sua criança em casa ou na escola, envolvendo a forma geométrica círculo de maneira muito divertida. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você não gostou, comente também para que possamos agregar ainda mais esse canal para ajudar você a ajudar a sua criança. Um grande abraço e até o próximo vídeo!